Cara, Trazendo a Arca, né? Você estava conversando aqui, você estava falando dos solos que você fez por Trazendo a Arca. Pô, eu não sabia. É, muita gente não sabe. Pô, fala um pouco aí desse trabalho dessa época. Não foi nem um álbum só, né? Foi mais de um. Foram dois álbuns do Trazendo a Arca. Um foi o álbum de lançamento deles, de estreia deles. Que foi o Olha Pra Mim, que assim, o disco estourou na época, fez muito sucesso. Eu lembro disso. E eu participei, isso foi 2003, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi 2003. Eu já vinha fazendo trabalhos com o Ronald Fonseca, que foi meu parceiro de trabalho por muitos anos. Ele produzia muita gente, eu mixava quase tudo pra ele. E eu gravava guitarra pra ele também, em alguns projetos. Quando ele foi fazer esse álbum, que na época era Toque no Altar, não era Trazendo a Arca ainda. Sim, sim, sim. Aí ele me convidou pra mixar e pra tocar as guitarras principais, fazer os solos. Eu fiz, depois eu fiz um outro álbum com eles, uns dois anos depois, que é chamado Olha Pra Mim também. Mas esses álbuns do Toque no Altar, que era da igreja do Marco Gregório, né? Exatamente. Qual que era a igreja mesmo? É, Ministério Apacientário, acho. Ministério Apacientário do Nova Iguaçu. Isso. Não foi gravado ao vivo, esses primeiros álbuns aí? Não. Tinha inserção de público. É muito comum isso, né? A gente é ao vivo, mas não é ao vivo. Naquela época, então, era mais ainda, né? Mas era o contrário, fazia ao vivo e depois ia pro estúdio, não era isso? É, então, esse trabalho especificamente é colher o material do público, né? A igreja cantando e somava com todo o instrumental de estúdio, mas era tudo de estúdio. Então, a gente gravou tudo e depois a gente somava, entendeu? Aí, nesses trabalhos, eu fiz as guitarras, fiz a mix. As guitarras, assim, principais, né? Eu fiz os solos, mas tinha um outro guitarrista que na época, eu não lembro quem era, não lembro o nome do rapaz, mas ele fazia as bases ali, fazia as coberturas de guitarra. E aí o tempo passou, cara, a gente entrou nessa fase de que não tem mais ficha técnica e muita gente não sabe que fui eu que fiz aqueles solos da música. Não é um consta na ficha técnica. Não, consta no CD. Ah, no CD. Mas como o pessoal parou de ouvir CD, tudo pela internet, você não tem mais a ficha técnica. Então, A Tua Graça Me Basta, por exemplo, que é uma música que muitos guitarristas fazem o solo dela. É um solo que eu que fiz e as pessoas não sabem, sacou? Agora estão sabendo. Isso começou a virar tona aí, começou a surgir essa informação. E aí tem muita gente me marcando agora no Instagram. Mas de onde surgiu esse movimento de agora? Cara, eu não sei se... Acho que o Baqueta foi um dos caras que... Que marcou, né? Que começou a me marcar, a divulgar e tal. Davidson Baqueta, galera. Davidson Baqueta. Que fez uma revista que intermediou aqui. Que tocou no Ministério da Passantanágua da Sua. Exatamente, então. Não, ele foi um dos caras que me marcou. Ele fez o solo, fazia o solo e me marcava. A sola é do Beni Maldonado. E aí teve o Leandro Esteves também. Leandro Esteves, que veio aqui também. Também veio aqui. Se eu não me engano, foi ele que me marcou. Alguém me marcou numa publicação dele. Ah, entendi. Tocando o solo e as pessoas começaram a saber. Entendi. E fui eu que fiz e começaram a me marcar. Mas qual mais solo marcante que tem nesses álbuns aí? Cara, eu não vou lembrar o nome das músicas, né? Ah, tá. É um álbum de 15 anos. Mas assim, todos os solos ali, pelo menos que eu lembre, foram todos os solos desses dois CDs, fui eu que fiz. Pô, muita coisa, né? E tinha muito solo, né? Tinha bastante, cara. Deve ter uns quatro em cada CD, imagino que seja alguma coisa assim. Ah, entendi, entendi. Porque também eu lembro que você falou que foi 2003, 2004. Bem dessa época, eles lançaram um DVD ao vivo, né? Inclusive o Baqueta tá nesse DVD. É, esse DVD, eu não sei exatamente qual o DVD que você se refere. Teve um que foi gravado em Orlando. Não, não sei se foi esse. Que acho que foi depois. Esses trabalhos que eu fiz foram dois CDs mesmo. Eu acho que não teve DVD, pelo menos eu não lembro disso. E foi um em 2003 que foi o Toque no Altar. E o Olha Pra Mim, se eu não me engano, foi em 2006. Toque no Altar foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Foi o que explodiu, assim. Eu cheguei a tocar no lançamento. Cara, a casa lotada, tinha não sei quantas mil pessoas lá de fora. Foi uma loucura. Não, o Toque no Altar, cara, foi uma febre mesmo. Por uns sete ou oito anos, né? É, foi muito sucesso, cara. É, aí depois quando rompeu, esteve trazendo a arca ali, você já não chegou a ter nenhum vínculo ali. Então, aí em 2012, se eu não me engano, eu fui convidado novamente, mas aí eu já não toquei guitarra. Eu fui convidado só pra gravar um álbum que eu nem mixei nada. Eu só fiz a gravação, a captação das guitarras do Isaac, Isaac Ramos. Isaac, sim, Isaac Ramos. E isso foi em 2012, acho que é Casa dos Profetas, alguma coisa assim. Eu participei da parte técnica ali, mas já foi uma participação bem menor. Então, esses dois álbuns lá de trás foi o que eu tive uma participação bem ativa, assim, mix. Master, acho que não fui eu, mas eu fiz mix e gravei as guitarras.